A CIDADE NO BRASIL Quando você não vê, eles estão treinando para que a nossa soberania nunca seja colocada em risco. Um país com imensidão do Brasil precisa de forças armadas grandes, preparadas, fortes, capazes de proteger a nossa gente e os nossos recursos. Somos muitos e estamos em todo o território, na hora que a coisa pega fogo, na força bruta que o brasileiro confia. O socorro que chega primeiro, a mão amiga que ampara no momento de aflição, que ajuda os mais necessitados. A Marinha desenvolve submarinos modernos. O Exército projeta blindados versáteis e a Força Aérea investe em caças de última geração. Para cada projeto, são milhares de empregos gerados e a economia do país aquece. Os militares impulsionam a defesa. E a defesa impulsiona o Brasil. Nos lugares mais difíceis, eles garantem a presença do Estado. Onde não tem água, eles levam. Se não tem estrada, eles constroem. Se o problema é tempo, as tripulações estão sempre de sobreviver. Esperança, desenvolvimento, sobrevivência. Mas o mais difícil é combater o inimigo invisível. Tirar as crenças das ruas. Ensinar valores. Caminhar para a vida. É caindo que se aprende a levantar, para entender o que significa superação. O orçamento aprovado no Congresso vira benfeitoria nas mãos dos militares. Dignidade e cidadania com apoio da defesa. Entender que para projetar poder é importante conhecimento. Formar uma base forte. Ter estratégia e liderança. O povo brasileiro é querido e amado em todo o mundo. Não falta experiência nem boa vontade. A gente faz aqui e onde quer que precise. Porque a nossa força vem da união da nossa gente. A gente faz isso. A gente faz isso. Quando vocês pensam, A gente faz isso. Bom, para a nossa força. Rosamã. Os meus cursos. Obrigado.